E esta empresária de negócios, bom dia, boa tarde né minha gente, bom dia, boa tarde, como é que vocês estão? Ótimo domingo pra gente, pra todo mundo, eu estou aqui ó, só no look da empresária. Eita, esse aqui é o calango, é minha gente que muda de cor, quando vai pros cantos ali, ó, tem dois Sofia, outra ali também ó, olha, 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 olha aqui ó a carinha dela, vai mamãe, o neto criando com o voto aqui ó, todo desconfiado. Com medo, colado na vovó, colado, a outra doidinha pra brincar com ele, nem, o que não, tá aí. Vem de receber um spoiler de como é que tá ficando lá o cômodo né, da entrada da casa, que a gente quebrou a parede, vocês lembram? Aumentou a porta lá pra ficar bem grandona, e Tiago minha filha, já fez, já fez já, só falta colocar as portas e adicionar os últimos detalhes, mas tá perfeito. Olha isso aqui, gente do céu, tá lindo, tá lindo. Vai ter duas portas né, falta assim, adicionar os últimos detalhes, mas tudo muito bem adiantado já. Eu tô impressionada, incrível, tô com tanto ciúme, minha mãinha, aquela cachorrinha que chegou, minha mãinha, tô com tanto ciúminho. Não quer brincar com ela, não quer se socializar. Vem aqui, vem aqui. Minha casa tá uma bagunça que não tá, não tá no gibi não. Mas amanhã eu arrumo. O spoiler da bagunça pra vocês verem, mas hoje é domingo né, então... É minha filha, é aceitar né, amanhã a gente arruma isso daqui, rapidinho a gente arruma. A gente tem mais coisa pro lado de cá também, produtos Aduterra que até hoje a gente ainda é consumidor Aduterra, inclusive tá até aqui na mesa pra vocês verem. Tudo novo, as coisas, as vitaminas, tem o whey também, fibra, tudo coisa Aduterra que a gente ainda consome Aduterra. Eu parei de trabalhar com Aduterra, mas eu sou consumidora até hoje, somos consumidores até hoje Aduterra. Chegou essa caixa aqui ó, cheio de coisinha pra gente ontem. Óleos também a gente ainda consome até hoje, inclusive lá na minha cabeceira da minha cama tem o Serene, que me ajuda a dormir. E ajuda também com ansiedade, mas eu uso ele mais pra dormir. Ele é mais forte que o lavanda, ele é tiriqueta, você coloca, vim aqui super legal pra mostrar pra vocês. Você coloca um pouquinho assim ó, olha aqui ó, tá vendo? Você coloca um pouquinho no seu bolso ou no travesseiro, você só levanta no outro dia, só levanta no outro dia. Muito bom. Mas a casa né, falando da casa, vou arrumar amanhã mesmo, não é verdade? Pode apagar aqui minha luz e bonita. Vou registrar aqui o quarto de Sofia, que amanhã também ela vai arrumar. Vocês vão me ajudar de novo viu? A escolha ó, chega tô coçando aqui a cabeça, porque eu fico aperreada, eu fico o dia todo de olho nas coisas. Até começado já a arrumação ali, porque falei que eu ia fazer só amanhã né, mas não aguenta não. Não aguenta não, mas vocês vão me ajudar a escolher de novo. Tava pensando isso aqui agora mesmo, vê só que interessante. Lá na casa né, o que a gente tá modificando, o que a gente tá fazendo lá, é claro que tem o nosso toque lá especial, que a gente gosta né, do nosso gosto. Mas se vocês pararem pra pensar direitinho, observa, tem muita coisa de vocês também. Porque tudo que eu penso e que eu crio assim minha ideia, eu venho aqui e peço a opinião de vocês. E às vezes, no direct mesmo, vocês me dão um tipo de ideia, só faz assim, faz assado, como já aconteceu. E eu modificar e gostar, que é o mais importante né. O importante é a gente se sentir bem né, gostar das alterações, das ideias. Mas a gente observa direitinho, tem partezinha de vocês lá na casa também. Oi moça, eu gostaria de fazer uma maquiagem pra um casamento, pode? Qual é o seu nome? Meu nome é Suane, e o seu? Sofia. Ah ok, dona Sofia. Mas eu preciso esperar só um pouquinho rapidinho. Tá bom, vai ser aqui não é, vai ser em outro lugar é? Sim. Ok, eu aguardo. Suane? Suane. 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 Ah já é pra mim? Ok. Esse é seu assistente é? Olha minha, até garrafa de Coca-Cola tem aqui. Esse é seu assistente é moça? Sim. É? Ele trabalha aqui também é? É? Ok. Não minha gente, vocês estão mais perdidos do que eu, mais confusos do que eu da enquete. Eu vou fazer uma enquete mesmo né, pra votar é melhor né. Vá moça. Então vou votar aqui. Eita. Vou votar aqui. Ah. Aí depois... Eita, pelo... Ah, deixa eu botar um pouquinho. Que lindo, ele filmava essa parte. É? Sim. Então, agora eu vou botar um pouquinho aqui. Aqui também? Oi menina, não tá aprendendo aonde fazer esses contornos né? Eita. Eita. O que vai? Vai? Aham. Agora tem 3, 2, 1. Tá muito bonito! Uau! E se eu vou pegar uma colapia de Deus? E aí